Pessoal, estou estarecido com a morte do ministro Teori Zabaski. Em primeiro lugar, eu preciso solidarizar com a família, dar os pesos, também aos seus amigos e aos seus conhecidos. É um momento triste, mas é também um momento de reflexão política. O que acontece dificilmente foi uma mera coincidência. Eu preciso, no mínimo, apurar com muita responsabilidade. E tem que ser uma apuração que envolva organismos internacionais. Não dá para confiar que essa apuração seja feita por este governo. E digo claramente, o governo Temer, em primeiro lugar, é ilegítico. Fruto de um golpe, e um golpe institucional, um golpe parlamentar, um golpe que retirou 54 milhões de votos. Um governo que estava denunciado na Lava Jato. E que consta que tem um capítulo específico sobre denúncias do Temer na Lava Jato. Estranhamente morre o relator de todo esse processo. Junto com ele, vem denúncias graves e sérias também agora do PSDB, aliado de primeira hora do governo Temer. Ora, tudo isso, com o golpe parlamentar institucional que foi colocado, coloca para o povo brasileiro a necessidade de reagir e de exigir, repito, que seja feita uma apuração com organismos internacionais. Este golpe que está aí, toda essa artimanha que foi feita contra os brasileiros, está ficando claro. O brasileiro está perdendo a aposentadoria, a economia só vai piorando. Nós vivemos momentos difíceis e eles ainda ameaçam cortar mais direitos dos trabalhadores. Retiraram o verbo da educação, da saúde, da segurança pública, rebeliões em prisão. E agora vem essa estranha morte do ministro Teori Zavascki, que já iria agora, no mês de fevereiro, apresentar o resultado das denúncias da Odebrecht e também de outras empreiteiras, especialmente contra o governo Temer. E dizem que o substituto dele, pelo regimento interno do próprio ministério do STF, o substituto será quem o governo Temer e o presidente Temer indicar. No mínimo, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. O povo brasileiro precisa reagir. Nós não podemos deixar que 2017 seja a continuidade desse processo terrível de 2016. Vamos à luta.